Rapaziada, no meu mais recente trabalho, eu regravei algumas parcerias que foram rolando através dos anos. Uma delas com o pessoal do Capital Inicial. Eu gostaria de cantar pra vocês agora, com o auxílio luxuoso de Mr. Dinho Ouro Preto. Eu tenho visto no espelho um aparelho de TV ligado, vi a lua cheia em cadeia nacional. Eu tenho visto no espelho, olhos vermelhos assustados, procuro dias inteiros no escuro, noites em claro. Os caras que eu poderia ter sido, as caras que eu poderia ter tido. Mas eu não quero sentir saudade do futuro pela metade, do futuro que já passou, levando caras que eu não sou. Eu não quero sentir saudade do futuro pela metade, do futuro que já passou, levando caras que eu não sou. Eu tenho visto no espelho um aparelho de TV ligado, vi a luz da lua em cadeia nacional. Eu tenho olhos bem abertos, mas por mania do que vontade, do futuro dias inteiros no escuro, noites em claro. Os caras que eu poderia ter sido, as caras que eu poderia ter tido. Mas eu não quero sentir saudade do futuro pela metade, do futuro que já passou, levando caras que eu não sou. Mas eu não quero sentir saudade do futuro pela metade, do futuro que já passou, levando caras que eu não sou. Eu não quero sentir saudade do futuro pela metade, do futuro que já passou, levando caras que eu não sou. Eu não quero sentir saudade do futuro pela metade, do futuro pela metade, do futuro que já passou, levando caras que eu não sou. Eu não quero sentir saudade do futuro pela metade, do futuro que já passou, levando caras que eu não sou. De olho preto, obrigado! De olho preto, obrigado! Humberto, aí pra vocês!